Hello, family! How are you? Hello, kids! Tudo bem com vocês? Everything alright? Good, good, good! Vamos ver a nossa historinha? A gente tá falando sobre o cuckoo clock. O cuckoo é aquele bichinho que sai e sai assim, ó, cuckoo, cuckoo. E o clock é isso daqui, que conta as nossas horas. One, two, three, four, five. Ele serve pra contar o nosso tempo, não é? Vamos lá. TikTok, TikTok, makes the cuckoo clock. TikTok, TikTok, it's striking one o'clock. Cuckoo, one cuckoo, ó, apareceu. One cuckoo, one cuckoo, cuckoo. TikTok, TikTok, making the cuckoo clock. TikTok, TikTok, it's striking two cuckoo, two cuckoo clocks. Cuckoo, cuckoo, dois, ó, two. TikTok, TikTok, making the cuckoo clock. Agora, ó, three. It's striking three o'clock, ó, three o'clock. Vamos colocar no three. Cuckoo, 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 three o'clock. Kids, vamos ver então o que a gente vai fazer hoje. Na nossa atividade de hoje, a gente vai fazer uma brincadeira. Atividade mão na massa. O objetivo é a gente praticar o vocábulo cuckoo clock. Trabalhar em equipe e a nossa cooperação. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar um relógio. Pode ser um relógio velho ou, inclusive, até um relógio no nosso celular. A gente vai colocar eles e vamos fazendo os horários, mostrando os horários pra eles. Em cada horário que a gente for mostrando, por exemplo, ah, número um, a gente vai mostrar e eles vão fazer o cuckoo. O número é stricken two, no caso, o horário dois, né? O horário duas horas. A gente vai mostrar e eles vão fazer cuckoo, cuckoo, ok? O horário da hour three. Cuckoo, 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 e assim por diante. A gente vai mostrando os horários e eles vão fazendo o barulhinho do cuckoo clock, ok? Espero que vocês se divirtam e seja bem lúdico o momento de vocês. Family, não esqueçam de colocar as musiquinhas, porque eles assimilam bastante a parte da musiquinha, tá bom? Bye bye and see you tomorrow. Bye bye and see you tomorrow.